É uma organização não governamental para o desenvolvimento, de origem portuguesa, que tem projetos aqui em Portugal, em Moçambique desde o ano de 2008, e também em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. E os nossos principais eixos de intervenção são a educação e a nutrição materno-infantil, que nós consideramos que são dois pilares fundamentais para um bom desenvolvimento humano. Sem a educação não conseguimos crescer e sem a nutrição não conseguimos ter uma boa educação e todo o resto. É uma área específica da saúde, mas é uma área que nós achamos que vale a pena intervir, porque se consegue resultados em pouco tempo e salva-se vidas. Claro, é o mais importante tudo, é as vidas das pessoas. E a ELP, esta organização, há quanto tempo é que faz este tipo de trabalhos? Há quanto tempo é que estão no ativo? Em Moçambique, desde o ano de 2008, ou seja, quando o projeto começou, começámos logo a trabalhar em Moçambique, e neste momento é o país onde temos mais projetos, até mais do que aqui em Portugal, apesar de nós sabermos que Portugal também tem algumas situações de fragilidade social que é preciso ajuda. Nomeadamente, posso dar o exemplo, a sede da ELP fica em Cascais. As pessoas às vezes acham que Cascais é um sítio muito rico e onde toda a gente vive muito bem. Infelizmente, não é verdade. O bairro onde nós estamos situados é o bairro das Fontainhas, é um bairro com algumas carências, sobretudo a nível social, e nós temos um projeto muito forte na área da educação, com uma ludoteca, com um apoio ao estudo, às crianças e às famílias mais carenciadas, e é um projeto que nós sentimos também que conseguimos fazer a diferença. Posso dar um exemplo? Agora, com a situação da pandemia, houve muitas famílias, e falou-se muito aqui em Portugal, que não tinham acesso a meios tecnológicos para assistir às aulas a partir de casa. E nós conseguimos, com um esforço muito grande e através da ajuda de parceiros e de amigos, conseguir fornecer esses equipamentos, uns tablets, para que as crianças pudessem adquirir. Às vezes, as estatísticas enganam um bocadinho. Quando dizem que todos os lares têm acesso à internet, ou 90% dos lares, se calhar até têm, mas quando uma família tem internet e tem, se calhar, um computador ou um telefone portátil, mas tem três filhos, aquilo à hora das aulas, vai haver guerra para ver quem é que tem acesso. E se o pai precisa do computador para trabalhar, tivemos ali dramas que, felizmente, conseguimos, com um bocadinho de esforço, resolver. Depois, do lado de Moçambique, que é onde realmente temos mais projetos, é uma realidade completamente diferente e onde as lacunas são mais profundas. Estamos a falar de pessoas que vivem praticamente com nada e, se compararmos com os nossos padrões europeus, as pessoas, eu costumo dizer que não vivem, as pessoas sobrevivem, porque o dia-a-dia é uma luta, não é? Chegar ao final do dia vivo é uma luta porque nem sempre há comida para encher a barriga. Por isso, é um bocadinho uma luta diferente. Achamos que a solução para isso é este investimento na educação, para que as pessoas tenham a percepção de, por exemplo, na parte da nutrição, perceber que há alimentos locais que são mais valiosos do que outros, às vezes não são usados por questões culturais e nós fazemos esse esforço muito grande para ensinar a comer bem, para ensinar a ter cuidados com a água, para não apanhar doenças, porque a água, se não é tratada, pode trazer doenças. Depois, do lado da educação, sabemos que em Moçambique, eu já da última vez falei sobre isto, as meninas não vão à escola a partir dos 12, 13 anos, vão... Por acaso, por isso que eu falei há bocado, que eu já sei disso. Você estava a falar comigo um bocadinho. Castei imenso. Vão ser entregues para o casamento. Vão casar, não querem. Em algumas localidades nem sabem que há outra via, nem sabem que é possível uma mulher escolher o seu futuro, escolher o seu caminho e ficar até aos 25 anos, até aos 30, sem casar, porque a pressão cultural e a pressão social é muito forte e, infelizmente, essas questões só podem ser mudadas através da educação. Sim, sim, claro. E, por isso, a educação permite formação profissional, permite que as pessoas tenham empregos mais qualificados, que o seu tempo e a sua mão de obra seja mais valorizada e, por isso, é por aí que nós decidimos intervir. Depois tivemos também projetos em São Tomé e Príncipe a partir do ano de 2009 e na Guiné-Bissau mais recentemente. E estes dois projetos são, sobretudo, em nutrição materno-infantil, que nós acreditamos que é um caminho, um pilar para intervir. Portanto, quem estiver a assistir ao nosso programa agora de manhã pode ver que a ELPO, sem ouvido ou não, é uma associação que já está há muito tempo ativa e com causas muito nobres e muito importantes, não é verdade? Então, é disso que nós vamos estar aqui a falar um bocadinho. Exato. E o Carlos, neste caso, é só para explicar que ele é coordenador dos projetos da ELPO em Moçambique. Nós vamos falar um bocadinho acerca de alguns projetos, como o Ciclone e Dai, como os deslocados internos em Moçambique e outras campanhas que foram realizadas para ajudar este povo maravilhoso. Já tive a oportunidade de ir a Moçambique. Estive em Maputo. Eu fui lá numa viagem com uns colegas meus e tive a oportunidade de conhecer também conhecer um bocadinho as localidades, não é verdade? Tive a oportunidade de ir a uma praia que... Como é que era? Era qualquer coisa da ouro ou da ouro? Ponta do ouro. Ponta do ouro. Perto da fronteira com a África do Sul. Sim, exatamente. Até houve uma altura que a gente se enganou e quase que tivemos que entrar em África do Sul para dar a volta para ir para outra vez para... E foi o homem da fronteira que disse não, isso acontece muitas vezes. Vocês têm que ir lá e virar à direita, não sei o que é. E nós, pronto. Fui lá. São pessoas muito simpáticas. Eu acho que no sentido que eu conheço as pessoas moçambicanas têm uma característica. Já estive também em Angola e em outros sítios cada um tem uma característica. E muita gente me diz que o povo moçambicano tenta ser muito assiadinho, tenta ser... Enfim, um povo também educado e aberto. E eu pelo menos tive essa percepção e gostei de estar em Moçambique. Vocês atuam? Ainda não. Ainda não tive esse privilégio. Mas quero ir a Angola, quero ir a Moçambique. São sítios que eu e o meu marido, nós queremos ir. Mesmo porque, pronto, em Angola o meu marido, por exemplo, tem lá família. Mas nós ouvimos falar e ficamos... Ficamos deliciados. E pensamos, temos que lá ir. Não podemos deixar de ir e de conhecer e de estar ali com eles. Acho que vai ser muito interessante. A única coisa que eu acho que tu não vais gostar é da matapa. O que é que é matapa? Eu sou suspeito. Eu adoro matapa, que é um dos fatos típicos. Eu provei, eu não gostei. Se calhar o problema foi do cozinheiro. Foi do cozinheiro, não é verdade? O que é que é matapa? Matapa é feito com vegetais, pode ser com folha de abóbora, pode ser com... Até pode ser feita com couve. Depois é feito com amêndoa empilado e leite de coco. E depois a matapa pode ser de várias coisas. Pode ser de camarão, pode ser matapa de castanha de caju. E com um bom arrozinho de coco fica maravilhoso. Mas não teve nada disso. Mas foi só mesmo, só a verdura só que tinha ali naquele momento. Então, lá está. Acho que o problema foi do cozinheiro. Mas eu gostava deste... Em primeiro lugar, deixo o convite a todo o auditório, que realmente Moçambique é um país fantástico para visitar. E como disse, as pessoas são um dos pontos fortes. Não só pela enorme simpatia e o coração que têm e que gostam muito de receber, mas sobretudo também por outra parte, que é a resiliência e a capacidade que têm de aguentar todos estes sofrimentos que têm assolado aquele país maravilhoso. E deixo um convite especial à Sara e ao José para visitar Moçambique e para visitar os nossos projetos. Nós fazemos sempre convite a quem nos ajuda. Nomeadamente, nós temos o programa de apadrinhamento de crianças à distância. E há a possibilidade das pessoas contactarem connosco e ir visitar o afilhado na sua comunidade e visitar os nossos projetos. Para nós, sempre que isso acontece, é uma maravilha porque essas pessoas... À partida, para investir numa associação ou numa organização é porque gostam e porque confiam. A partir do momento em que vão ao terreno, ficam com uma perspectiva completamente diferente e tornam-se nossos embaixadores porque nós sabemos que essas pessoas, quando regressam, vêm e depois são elas que andam atrás dos amigos e dos familiares a sensibilizar para a importância do nosso projeto. Sendo uma gota de água num país enorme com 28 milhões de habitantes e com uma superfície que é nove vezes o tamanho de Portugal, por isso é um país gigantesco, os nossos projetos, nós temos noção que são gotinhas de água, mas aquelas comunidades, efetivamente, nós conseguimos fazer a diferença. E há muitas crianças que hoje em dia têm bons empregos e estão a estudar na universidade e foi graças à ajuda destes padrinhos que aqui à distância vão dando uma pequena ajuda, mas lá em Moçambique faz a diferença. E como é que nós podemos fazer essa parte do apadrinhamento? A melhor forma é através do nosso site em www.elpo.pt tem uma zona onde diz acho que é como apoiar ou como ajudar e lá tem várias formas e uma delas é o apadrinhamento. E é uma forma que nós temos que depois a criança agora com a pandemia está mais dificultada porque durante este ano todo não houve aulas em Moçambique. Normalmente as crianças escrevem duas cartas por ano para dar notícias da comunidade e também do seu progresso. Os padrinhos recebem uma fotografia para ver a evolução da criança mas nós referimos sempre que aquele apoio não é específico para aquela criança ou seja, aquela criança efetivamente tem um padrinho e o padrinho tem um afilhado mas o valor que nós recolhemos é para apoiar toda a comunidade. Eu dou-vos um exemplo se a escola tem por exemplo 700 alunos não estão todos apadrinhados estão por exemplo 200 ou 300 mas depois seria extremamente injusto que este apoio apenas chegasse àqueles que têm padrinho. Tu não vais receber material escolar nem vais sentar nas carteiras e nas salas novas porque não tens padrinho isto é exclusivo isso não podia ser. A nossa perspectiva é sempre uma perspectiva comunitária ou seja, este apoio é através daquele afilhado mas quando chega e quando é aplicado é para toda a comunidade para que no fundo a ajuda seja multiplicada. Sim, porque é material escolar é a farda que eles usam na escola porque eles têm que ir de farda não é? Sim, muitas das vezes a passagem até à sétima classe em Moçambique é o ensino primário e não há obrigatoriedade do uso de uniforme pelo menos nos meios rurais nestas províncias mais pobres onde nós estamos a trabalhar. A partir que entra na oitava que é o ensino secundário em primeiro lugar há a obrigatoriedade de pagamento de propinas já é ensino já não é o ensino obrigatório já tem que pagar um valor e muitas vezes esse valor é pura e simplesmente elimina algumas famílias porque pensam assim com esse valor estamos a falar nós temos um projeto que é o projeto futuro maior e o nome diz tudo não é? Nós o que queremos dar e estamos a falar de salvoer 35 euros por ano por ano e esses 35 euros permitem que uma criança estude no ensino secundário durante um ano estamos a falar de valor para uniforme escolar propinas e o material escolar 35 euros e nós se pensarmos ao longo do ano 35 euros vai dar qualquer coisa como 3 euros por mês que para nós são 3 cafés no mês eu vou beber menos 3 cafés no mês e com este valor que eu vou pôr aqui numa caixinha vou dar a help e a help vai permitir que mais uma criança estude durante um ano isto faz toda a diferença uma coisa que nós não conseguimos cá em Portugal por exemplo com 35 euros não dá para não fazemos nada com as crianças não consegue trazer dois sacos de compras sim e depois o apadrinhamento já é um valor mensal que pode ser de 13 euros ou de 21 euros mas já é um valor que permite outro tipo de apoio permite que as crianças estudem nas escolas mas também permite a construção de salas de aula equipamentos de água de recolha de águas pluviais construção de bibliotecas o projeto lanche escolar também que em algumas escolas nós damos o lanche e esse lanche que é um pão que é feito lá pela própria comunidade faz com que as crianças não só não desistam da escola como nunca faltem porque sabem que vai haver distribuição do lanche são pequenas diferenças pequenas coisas que fazem toda a diferença não é verdade voltando só um bocadinho atrás só porque há sempre pessoas novas a assistir ao programa não é verdade como é se calhar já falou isto mas pronto eu pergunto para essas pessoas que estão a assistir pela primeira vez como é que o Carlos conheceu a ELPO como é que entrou na sua vida? pronto entrou de uma forma muito forte a fundadora da ELPO é a Joana Clemente que hoje em dia é a nossa coordenadora geral e é a minha amiga de longa data e quando ela depois de fazer um projeto de Erasmus que esteve a estudar em Itália fez um estágio com uma organização que fazia um trabalho semelhante aquilo mexeu mexeu com a cabeça e mexeu com o coração e ela jovem mas extremamente empreendedora achou que era possível também fazermos uma uma plataforma daquelas aqui em Portugal para ajudar comunidades em Moçambique e os amigos que a rodeavam sabiam que ela tinha assim umas ideias normalmente não eram ideias loucas ou melhor às vezes até eram ideias loucas mas mas que faziam sentido eram loucas só porque nunca ninguém tinha tido essa ideia antes houve um grupo de amigos que decidiu assim olha se fostes para a frente nós vamos ajudar-te e pronto ela lá foi caminhando eu fui dos estive desde a primeira hora a ajudar como padrinho primeiro como voluntário e depois houve uma situação que foi uma situação curiosa fiz parte da direção e em 2010 nós estávamos há dois anos em Moçambique a trabalhar e tivemos um problema com recursos humanos contratamos uma pessoa que ao fim de dois meses disse que queria vir embora e que causou um grande transtorno eu por coincidência na altura eu sou professor de formação sou professor de educação física e trabalhei durante muitos anos e por coincidência em 2010 tinha-me inscrito num mestrado em educação na Finlândia se nós formos a ver é mesmo é da neve para o calor tropical fui aceito nesse mestrado já tinha pedido licença sem vencimento da escola para estudar durante dois anos e acontece este problema e a Joana disse-me assim olha eu peço desculpa mas eu não vou deixar que tu vais para a Finlândia nós precisamos de ti em Moçambique e a Joana disse-me e a Joana disse-me e a Joana disse-me